Continuamos agora com a Luísa Monteiro, que tem desenvolvido já também um trabalho longo à volta da relação da literatura, do teatro, não só de uma forma teórica, mas também de uma forma prática e, portanto, passo agora a palavra à Luísa, que vai falar sobre o seu projeto, que é Pessoa e um Teatro. Muito obrigada. Se me permitisse, eu iria para o espaço, ao SIAC, por esta oportunidade e, uma vez mais, reiterados parabéns, porque realmente teve um programa tão excelente nestas terceiras jornadas. O meu trabalho anda em torno do Fernando Pessoa e do texto dramático. Aparentemente, falar de Fernando Pessoa parece ser um pouco cansativo. Há tantos anos que se fala de Fernando Pessoa, o que mais é que há para dizer de Fernando Pessoa, salvo aquelas notícias do Fé de Iver, que nos vão surgindo acerca das arcas e das questões considerais. Na verdade, o Fernando Pessoa, e isto é apenas uma pequena introdução, o Fernando Pessoa foi tratado até à atualidade muito pelo ponto de vista da literatura, das questões literárias e das teorias. A parte dramática tem sido esquecida do Fernando Pessoa. Ele sempre o disse, sempre o afirmou, que ele era um poeta dramático. Um poeta dramático também com teatro. Essa é uma parte que está ainda por desenvolver. Ele tem 32 peças de teatro, que estão, na maioria, por fixar ainda. Elas encontram-se no espólio. O meu trabalho atualmente é trabalhar o espólio do Fernando Pessoa. E o Fernando Pessoa, como sabem, era um gênio, era de facto um gênio desorganizado. Portanto, ele tanto tem textos dramáticos com esta designação, como é capaz de os incluir num outro texto, por exemplo, sobre mecânica, ou sobre um projeto para desenvolvimento de um escritório comercial. O Fernando Pessoa, com esta genialidade, deixa-nos, então, alguns fragmentos, e é isso que está em termos de catalogação na Biblioteca Nacional. Temos a parte destinada aos textos dramáticos, mas ali temos alguns excertos. Pelo que é necessário, percorrer os quase 3 mil textos de Fernando Pessoa, para sabermos onde é que estão os restantes excertos. Neste momento, eu posso já concluir o tríptico que é o Fausto. Ele tinha o projeto de fazer três Faustos, primeiro, segundo e terceiro. Eu, neste momento, já reuni os três. Estou a fixá-los, especialmente o segundo, porque há problemas de fixação. Há muitos problemas de fixação também no que concerna ao teatro. Neste momento, acho que já estamos em condições de dizer que está pronto o tríptico, o Fausto. Portanto, nós temos apenas conhecimento do primeiro Fausto. A Tereza Sobral Cunha tratou dele e publicou. O segundo também está, e é obra da professora Tereza Rita Lopes, na Hora do Diabo. E, portanto, eu estou a tratar do segundo para que realmente este painel fique concluído. É uma peça de teatro extremamente longa, mas é fascinante. O Fernando Pessoa, dos seus 32 textos de teatro, o que mais nós conhecemos é o marinheiro, o marinheiro, que tem sido representado um pouco, os ensinadores singem-se um pouco, aquele texto inicial, que são três parágrafos, em que ele diz que a cena passa-se num castelo, portanto, onde existe um caixão, quatro sírios e três veladoras. Existe também num texto, que todos nós conhecemos, em que ele diz que se trata de um drama estático, porque não tem enredo nem ação. Ora, mas isto não significa que as personagens não se movam. Para isso eu fui procurar em diversos textos, e é um texto muito interessante que ele tem sobre mecânica, e nisso antecipa-se bastante a Meyer Holt, em que ele fala precisamente isso. O que é o teatro estático, o que é o teatro é estático. É que ele pretende precisamente criar o teatro estático para se chegar ao teatro é estático. Duas terminologias que nem sempre são dominadas pela maioria das pessoas que está a fazer as encenações do marinheiro. Logo à noite eu vou apresentar no capa, no âmbito desta jornada, precisamente o marinheiro. Seria um prazer muito grande que os participantes desta jornada estivessem logo à noite, então, no capa. Onde eu tento aproximar-me dentro daquilo que o Fernando Pessoa também teorizou sobre o que é um texto para teatro. E então, se me permitem, e eu espero não exceder muito o meu tempo, porque estou a falar um bocadinho à pressa. Este marinheiro é curioso, que neste momento eu estou bastante centrada na questão precisamente da análise do texto. É um texto poético, sem dúvida. Há muita palavra e as pessoas esquecem-se às vezes de ver. Para mim o marinheiro é um texto bastante seminal e toda a obra é heteronímica de Fernando Pessoa. E isto porque este marinheiro não é nem mais nem menos do que o advento do Sr. Álvaro de Campos, o Sr. Engenheiro. Ele é que é o construtor de cidades, de bairros e até de gentes, apesar de, na obra de Pessoana, o grande mestre ser o CAEI. Então, eu vou tentar ser célebre. Eu parto deste princípio, eu sou bolseira também da FCT e, precisamente, porque toda esta parte do teatro está ainda por desenvolver, daí adquira, precisamente, essa questão do relevante e do revelante, que são sempre dois aspectos que são pioneiros para uma escolha, para a atribuição, precisamente, dessas bolsas. O Sr. Jean-Pierre Sarrasac e o Bet Pecou, digamos, são companheiros desta viagem e o Jean-Pierre Sarrasac, que, neste momento, está também a trabalhar um pouco Fernando Pessoa e ele, ainda há pouco tempo, esteve connosco, há cerca de um mês, na Universidade de Lisboa. E, então, ele dizia uma coisa interessante, que o século XX inicia-se em 1880, encontra-se ainda em aberto, o que se abriu em 1880 e ainda hoje persiste a um paradigma da forma dramática, na qual o diálogo fragiliza-se a favor do monólogo ou da montagem de solilóquios. Isto, de certa forma, comprova um pouco a contemporaneidade das obras pessoanas. O Humberto Eco diz, precisamente, ele classifica estes textos teatrais da atualidade como sendo preguiçosos. E ele diz que são preguiçosos precisamente porque é um texto em que uma pessoa assiste e, no final, diz olha, houve esta situação, entrou a mocinha, depois veio o bandido, ou seja, não há aquele enredo tradicional que as pessoas geralmente, e por isso são preguiçosos, porque são difíceis de explicar. Estes textos não vêm nas revistas. Quando enviamos para uma revista cultural, é muito difícil ao jornalista cultural fazer-se o resumo daquela peça. Tudo aqui que eu agora estou a colocar são citações de Fernando Pessoa, tudo isto são citações de Fernando Pessoa, nos textos que ele teoriza sobre teatro, que é também uma situação que está ainda fora do domínio público. Eu já recolhi uma boa parte, continuo a recolher, mas eu estou a tentar construir a teoria teatral feita por Fernando Pessoa e o que ele diz é que as obras dramáticas, propriamente ditas, não, esta parte ainda não, são constituídas por monólogos e ele diz que sim, que são prolongados e analíticos, distribuídos por diversas personagens visando a revelação das almas. Fernando Pessoa, nas personagens que queria, as perguntas e as respostas mesclam-se sempre no interior do eu em luta consigo mesma, apresentando personalidade sempre multímoda e expondo a fratura do homem contemporâneo, tal como Pirandela formulou, através das máscaras nus, só que Pirandela faz isto em 1921, e nós aqui queremos começar a revolução intelectual, ou seja, do modernismo, em 1910. Pessoa começa a escrever o primeiro Fausto em 1907, em 1910 os intelectuais da altura reúnem-se em torno da revista crítica, que era uma revista para teatro, e querem fazer a introdução do modernismo em Portugal através do teatro, criando a figura do ator artista perfeito, em que teria que saber escultura, pintura, música, dança, e o ator, e neste caso o ator literário, que é o que o Fernando Pessoa cria com os seus heterónimos. Eles são atores de literatura. Em 1913, portanto, ele criou o marinheiro, em 1915 é publicado no Orfeu, no primeiro número, e, portanto, Pirandela, quando formula esta questão das máscaras nus, falo-se apenas em 1921. A ideia do drama engente por ele lançada como uma suposta pista para se entender a sua obra advém dessa estética que confere ao poeta o atributo de fingidores, em parte mantendo uma secreta afinidade com o Valéry, chamou-o de teatro mental, espécie de mise en scène, da subjetividade. Essa noção indicia, sem dúvida alguma, uma complicidade visceral do autor, com o que designa num assaio teórico sobre o drama de instinto cénico. Ele entende que não há nenhum pensador, pensador, aliás, o Pessoa diz que, mesmo ele, é um poeta animado pela filosofia, todos os criadores, seja lá em que área seja, necessitam deste instinto cénico. E, efetivamente, o pensamento humano é um pensamento dialético que exige sempre esta questão deste instinto. De resto, o Fernando Pessoa teorizou como é que deve ser um texto dramático, quais as características de um dramaturgo, o que é que é a genialidade em arte, e as pessoas concentram-se muito num texto que é o mais conhecido, que é assinado também pelo Álvaro Campos, para uma estética não aristotélica, mas o Fernando Pessoa teorizou bastante mais para além desse singelo texto. Portanto, esse instinto cénico é que seria, então, a força motriz da criação artística moderna e elemento por excelência do teatro, compreendido fora do domínio exclusivo do texto escrito. Não obstante, o Sr. Fernando Pessoa, na altura, referiu-se sempre em termos de cultura moderna, criação moderna, poderemos perfeitamente encaixar-o na contemporaneidade. Ele tem dois modelos, um que é o Maurice Materlink, Materlink-Materlanca, nunca sei como é que se diz, é belga, para se inspirar para o chamado drama estático, mas isto há um modelo para afastamento. Ele toma, por exemplo, o Materlink, para fazer o contrário de Materlink. E toma também o modelo de William Shakespeare. E o William Shakespeare é importante porque é por causa da questão da despersonalização. Ele diz, suponhamos que o Supremo despersonalizado como Shakespeare, em vez de criar o personagem Hamlet, como parte do drama, o criava como simples personagem, sem drama. Teria escrito, por assim dizer, um drama de uma só personagem, um monólogo prolongado e analítico. Não seria legítimo ir buscar a esse personagem uma definição dos sentimentos e dos pensamentos de Shakespeare, a não ser que o personagem fosse falhado. Porque o mau dramaturgo é o que se revela. Alguns conceitos de representação, é um fingimento, naturalmente, representar bem na verdade, todo o poder atrativo da falsificação. Ele, uma das coisas que as pessoas desconhecem um pouco de Fernando Pessoa, é que vem sempre como um homem muito cisudo, muito sério, mas não, ele tem muito humor. E quando fala da questão do teatro, ele tem, de facto, muito humor. E ele diz uma coisa interessante, todos nós gostamos muito dos falsarmos. É um sentimento humano, bastante intuitivo. Todos nós gostamos de truques e de embustes. Representar, um e intensifica, através do caráter material e vital das suas formas, todos os baixos instintivos do instinto artístico. O instinto das adivinhas, o instinto do trapézio, o instinto da prostituição. É popular e apreciado por essas razões, ou melhor, por esta razão. O Fernando Pessoa comungava também, tal como o seu grupo de amigos, o senhor Mano de Sá Carneiro, da ideia de que uma obra de arte, para estar em todas as mãos, não deveria estar em mãos algumas. É o que ele diz. Situação que também era assinada, digamos assim, pelo José de Almada de Greiros. A peça, a peça é que me barra, onde o ator mostra os seus feitos ginásticos, está apenas limitado pelas necessárias polições de barra. Não pode fazer sobre ela mais do que um número limitado de coisas, mas consegue-as fazer de mil maneiras. Vou passar aqui à frente, de Persia. A presença de uma tese, numa obra artística, não aumenta nem diminui, como o ar do equilíbrio, o relevo da obra dramática. A tese é extra-artística no drama, como em qualquer obra, não filosófica por natureza e com tudo patenar da extra-artístico, a tese pode aumentar o valor da obra se é tratada e nela integrada artisticamente. Diminui, com certeza, se ou não é, se, por um não ser, representa, pelo menos, um acréscimo inassimilado no conjunto.